A emoção é grande quando um casal resolve se unir. Agora imagine quando 44 se casam numa mesma cerimônia. Todos estes casais participaram do primeiro casamento comunitário realizado na cidade. Bom, né? Uma oportunidade, muito bom. Pra mim foi um prazer imenso, meu sonho há muito tempo. Agora surgiu a oportunidade e nós, felicidade agora, né? Histórias de amor, amizade, de vidas que se encontraram. Não importa como se conheceram ou quanto tempo já estão juntos. Quando crescer, a filha de Ladislau e Rebeca vai ver que participou do casamento dos pais. Uma noite muito especial, já que estamos há quatro anos juntos, desde namoro e há um ano e meio casados só no civil. Sempre foi de vontade nossa casar no religioso. Mas agora tivemos a oportunidade e estamos aproveitando. A cerimônia reuniu muitos amigos e parentes no estádio Juca Cobra, no conjunto habitacional. Apesar de estarem todos juntos, a bênção foi dada pelo padre individualmente a cada casal. Não importa se é comunitário, se são vários casais. O que importa é que o nosso é individual. Então é isso que importa. O vestido branco ainda é tradição entre as noivas. O buquê também não pode faltar. E eles, elegantes nos ternos. Um ritual que não perde a magia. Seu Luiz Vicente, de 67 anos, e Maria Aparecida, de 53, são viúvos. E há três anos vivem juntos. Para eles, o casamento reafirma o recomeço. Muito importante, um prazer, essa cerimônia de hoje. Porque uniu nós mais ainda. Uniu porque agora uniu a parte de Deus, né? Porque antes nós estávamos nós dois juntos. Mas não tinha união de Deus porque nós não tínhamos participado da igreja, né? Agora nós resolvimos. Muito mais feliz. Agora dobrou a felicidade nossa. Dobrou. É a emoção como se fosse a primeira vez. Obrigada. 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 Obrigada.